Projeto Linguagens da Arte Estudos comprovam que ouvir música clássica durante a gestação acalma o bebê e estimula a concentração e aprendizagem para o futuro. Qual sensação você imagina que o bebê esteja sentindo? Meus amores, hoje é dia de projeto Linguagens da Arte e a página que nós iremos trabalhar é essa página aqui, pessoal. Que fala sobre os benefícios da música clássica desde a gestação. Ou seja, desde quando a mamãe está grávida com o filhinho na barriga. Que é muito importante ela ouvir música boa, de qualidade. E a música clássica é uma música super indicada para as mamães ouvirem, para que as crianças relaxem, para que ampliem as conexões neuronais, para que elas fiquem calminhas. Então, a proposta diz o seguinte. Estudos comprovam que ouvir música clássica durante a gestação acalma o bebê e estimula a concentração e aprendizagem para o futuro. Olha só que legal! Então, essas conexões neuronais, elas vão servir quando a criança estiver na fase escolar. Então, vai ajudar se a mamãe ouviu bastante música clássica. Ela terá a possibilidade de ter uma criança mais calma, que consiga se concentrar mais nas atividades. Olha que gostoso! E vocês podem observar aqui nessa figura que essa mamãe grávida, ela está deitada, confortavelmente, com fone de ouvido. Ela está ouvindo música clássica. É provavelmente um dos compositores que nós costumamos ouvir aqui na nossa sala de aula. Lembra que vocês pedem para colocar a música para vocês relaxarem? É isso aí, pessoal! Agora é com você! Qual sensação você imagina que o bebê que está aqui dentro da barriga da mamãe está sentindo? Por exemplo, tranquilidade, paz, harmonia, uma sensação gostosa de sono, de aconchego, de amor, de carinho. Então, é com você! Você vai poder desenhar a carinha do bebê aqui. E esse bebê, eu acredito que ele está bem feliz. Então, você pode escrever aqui qual a sensação que você acha que o bebê está sentindo, depois você desenha a carinha do bebê aqui bem feliz. Combinado? Nossa, eu adorei essa atividade, Jardim 2. Agora é com vocês, mãos na obra! Atenção aos beats de Artista da Semana, Salvador Dali. A Velhice de Guilherme Tel. Os Primeiros Dias da Primavera. Canabalismo de Outono. Gala com duas costeletas de carneiro em equilíbrio sobre o seu ombro. Cisdeis refletindo elefantes. Cisdeis refletindo elefantes. Construção mole com feijões cozidos. Construção mole com feijões cozidos. Galateia das esferas. A cesta do pão. A persistência da memória. Cisdeis refletindo elefantes. Cisdeis refletindo elefantes. Cisdeis refletindo elefantes. Atenção aos beats de imagens. Frutas. Laranja. Banana. Jatobá. Melancia. Melão de São Caetano. Melão de São Caetano. Jaca. Papaya. Uva. Maçã. Abacaxi. Atenção para os beats de numerais. Esta semana iremos aprender a contar de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Atenção para os beats de quantidades. Esta semana iremos aprender a contar de 5 em 5. Vamos lá? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Atenção aos beats de palavras. Tapete. Time. Tomada. Turma. Tesoura. Telhado. Telhado. Teclado. Torta. Touro. Torrada. Continua. X redone.